Do Fidel em Foz, vamos conversar mais uma vez ao vivo com o Raul Estanasio aqui em Cascavel, porque a Polícia Civil prendeu um dos suspeitos de matar uma mulher no mês passado, um caso de grande repercussão que aconteceu em Ubiratã, né, Raul? O caso daquela mulher, a Verônica, mãe de duas filhas, ela que perdeu o marido ano passado, vítima da Covid-19, a filha casou recentemente, uma das filhas era bastante conhecida na cidade, um crime que chocou todo o oeste do estado, e essa novidade agora trazendo um acalento aos familiares, aos parentes, aos amigos, o que a Polícia já confirma a respeito desse caso e como foi essa nova informação que surgiu agora, Raul? É, Wagner, a Polícia, ela está trabalhando justamente com a hipótese de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Essa informação, inclusive, ela havia sido divulgada logo depois que o corpo da Verônica Olinto foi encontrado lá na cidade de Ubiratã, e se ouve a investigação e as primeiras informações realmente apontavam para um latrocínio. Mas, durante o desdobramento, chegou-se a falar sobre um homicídio, enfim, mas a Polícia, então, divulgou, depois da prisão desse suspeito, que continua mantida a investigação, latrocínio, roubo seguido de morte. Então, a Polícia, depois de um trabalho intenso de investigação, conseguiu fazer a prisão do primeiro suspeito. Primeiro suspeito por quê, Wagner? Porque outras duas pessoas seguem sendo investigadas. Inclusive, a segunda pessoa, Wagner, ela já tem prisão, aliás, o mandato de prisão em aberto, tá? Então, a Polícia continua as buscas, essa pessoa continua foragida. A Polícia também continua investigando uma terceira pessoa que poderia, então, ter participado desse crime, dessa execução lá na cidade de Ubiratã. A gente ressalta o seguinte, Wagner, que o crime aconteceu no dia 21 de novembro deste ano. A Verônica, ela havia sido desaparecida, ela estava como desaparecida desde o início daquela semana. No meio da semana, o corpo dela foi encontrado. Ela tinha uma caminhonete, ela possuía uma caminhonete, esse veículo não foi encontrado. Ele foi encontrado dias depois, depois também da investigação da própria polícia. O que mais chama a atenção, Wagner, o que mais gera indignação, é que esse suspeito, ele é filho de uma pessoa que era vizinha da Verônica. E a Verônica, Wagner, segundo as informações que foram repassadas, inclusive a nossa equipe, ela levava comida todo dia, toda noite, para esse senhor. E o filho dele estava sempre presente na casa do pai. Então, tinha um conhecimento, conhecia bem a Verônica. Então, esse primeiro suspeito, ele segue preso, ele segue detido à disposição da justiça. E tem ainda, claro, investigação acontecendo. Um, primeiro, né, claro, para localizar essa pessoa que já está considerada foragida, e essa outra terceira pessoa que continua sendo investigada. Mas é um resultado que realmente, como você bem disse, traz um pouco de acalento. Não traz a Verônica, infelizmente, de volta. Ela que era empresária, mas traz um acalento. E a gente mostra, aliás, mostra, né, que a justiça tem sido feita. A gente só espera que essa pessoa continue atrás das grades por um bom tempo. Volto com você. Ainda tem muitos detalhes que a polícia falta esclarecer, mas vai aí, no curso dessa investigação, enfim, essa outra pessoa que a polícia disse já ter investigado, que já tem a identificação, né, é muito importante a prisão dela. Esses depoimentos agora com essas pessoas detidas são relevantes para tentar entender o que teria motivado. E esse detalhe agora de que esse rapaz já estava acompanhando essa mulher, que fazia o bem, que levava alimento para esse senhor toda noite, deixa essa história que já era cruel, que já era inadmissível, que a comunidade estava em choque, ainda pior, infelizmente, 6h56.